Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao canal Multivize. Eu sou o Davi, professor digital aqui do showroom de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E no vídeo de hoje a gente vai estar acompanhando aí, né, a confecção desse diorama aqui, nesse diorama de Natal. Como você aí que tem interesse aí, vai comercializar esse tipo de produto, já acompanha aí os vídeos da Multivize, já faz seu orçamento aí no site aí, da sua CNC Laser. Vou estar utilizando uma 6040 Smart, uma Halter Laser, da Misotec, com tudo de 60W. Pra estar fazendo o corte aí desse projeto, beleza? E no decorrer do vídeo a gente vai estar acompanhando cada passo seguido, pra estar confeccionando esse material. Valeu! Então pessoal, nós temos aqui o nosso projeto, temos algumas partes aqui que vão ser preciso gravar, né? Porém, por ser em linhas, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo um corte, mas com uma potência mais fraca, com uma velocidade mais rápida, que vai estar ocasionando aí, né, numa espécie de gravação, beleza? Então vou estar fazendo uma linha aqui, aqui, uma linha de referência, né? Aqui ao redor do nosso projeto. Venho aqui nessa opção, por exemplo do tutorial. E deixo desmarcada essa opção fora da linha limite, indicando que eu quero trabalhar dentro de uma linha de referência. Estando selecionada a minha linha, eu vou estar selecionando agora também, aquilo que será cortado, beleza? E volto aqui na minha ferramenta de corte. E agora ele aparece aqui dentro da minha linha de referência, apenas aquilo que eu quero cortar. Eu vou estar aumentando essa velocidade agora para 25, com uma potência de 14, mais ou menos, na minha máquina. Beleza! E agora eu posso simplesmente aí tapando, né? Beleza! Depois de gravado aí, né, nas suas perspectivas partes, Um pouquinho aqui, nas pastas que já foram gravadas, vou retirar elas daqui, né? Vou estar aqui para o lado. Vou estar agrupando agora tudo que eu preciso cortar. Agora eu seleciono mais uma vez a minha linha de referência. Seleciono agora o que eu preciso cortar. Agora eu venho mais uma vez na ferramenta de corte aqui, né? Já está aqui tudo que eu preciso cortar. Agora eu vou diminuir essa velocidade, eu vou colocar aqui para 15. E a potência do meu Google Play, eu vou colocar para 75%. Beleza! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto